Doutora Francelene Gomes, ex-stora da Defensoria Pública e agora assumiu um cargo internacional. É esse mesmo? Exato. É a diretora executiva da IDF, Associação Interamericana de Defensores Públicos. Como é que está o trabalho dessa associação agora? Nós vamos ter um congresso agora em agosto, aqui no Ceará, de 15 a 17 de agosto de 2012. E vai ser comumente também ligado ao Congresso Nacional dos Defensores Públicos também do Brasil, que será no Ceará. Então nós estamos trazendo aí toda a América do Sul, os colegas da Argentina, Venezuela, Paraguai, Uruguai, Guatemala, Panamá para Fortaleza. E o balanço foi positivo da sua passagem pela Defensoria Pública? Com certeza. Nós acreditamos que fizemos realmente, a minha equipe, com o apoio do Governo do Estado, induvidosamente, fizemos uma gestão de qualidade, uma gestão diferencial, que hoje o Estado do Ceará tem uma nova Defensoria Pública muito mais ativa, muito mais dinâmica, com conceito nacional e internacional.